Olá gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Cemento do Cosmo e vamos falar hoje sobre limpando para evoluir. Amigos da Terra, tudo começa a se tornar parte de um caminho, de escolhas e mudanças. Gradativamente, nós vamos percebendo que nossas vidas vêm se transformando e nos impulsionando para o bem, para o nosso melhor. Toda aquela bagunça da nossa casa, de nossos armários, das situações que precisamos resolver, do nosso emocional e mental, estão sendo estimulados a se equilibrarem e se reorganizarem para abrir espaço para o novo que está por vir. Não podemos mais ficar desequilibrados, assim como tem sido. Precisamos buscar o nosso equilíbrio interior e exterior, nosso lar, nosso local de trabalho, nosso corpo físico, mental e emocional, nossas relações, tudo precisa ser reequilibrado e cuidado, chega de excessos e de guardar o que não nos tem mais utilidade. Para que a vida se transforme para o novo, nós precisamos permitir que o novo entre, mas sem espaço para o novo, ele não entra. Portanto, o momento pede que sejamos faxineiros, é, que façamos a limpeza que é necessário para a transformação de nossas vidas. Limpar e modificar as nossas atitudes, pensamentos e companhias faz com que tudo em nossa vida se transforme para melhor. Traga mais oportunidades de aprendizados e renovação de nossos pensamentos e sentimentos. É hora de entender que sem a mudança, a limpeza e a transformação, nossa vida não prossegue, estagna e se enche de dificuldades. Vamos então nos permitir ao novo, vamos limpar, tirar tudo que não serve mais e nos abrir para os novos tempos e oportunidades que a evolução irá trazer. Fique com o Divino, a gente agradece os amigos do Cosmo, a equipe do Divino e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho